Você não fica preocupado? Não! Então quer dizer que você andou escondida? Coitada da Lúcia! Ficou escondida em ninguém, doutor! Da próxima vez que queira que vá te procurar, é melhor ficar escondida por mais tempo! Mas eu estive fora muitas horas! Pô, sua boba! Também não é da cuca? O que você está querendo dizer, Lu? Exatamente o que eu disse, Pedro! Eu entrei no guarda-roupa logo depois do café e fiquei fora há muito tempo! Tomei chá! Aconteceram muitas coisas! Pare de ser boba, Lúcia! Saímos ação agora mesmo! E você ainda estava lá? Ela não está sendo boba! Só está imaginando uma história para se divertir, não é você! Não é não, Pedro! É um guarda-roupa... Um guarda-roupa mágico! Lá dentro tem um bosque que está nevando! Tem um fauna e uma feiticeira! e o nome da Terrenália! Acreditem em mim! Venham, vamos ver! Entre e vejam com seus próprios olhos! Pare de brincadeira, Lúcia! É um guarda-roupa no normal! Só tem roupas aqui! Boa brincadeira, Lúcia! Você nos pegou uma boa peça! Quase nos enganou! Mas não é mentira coisa nenhuma! Há um minuto estava tudo diferente! Palácia que estava! Já chega, Lúcia! Você já se divertiu muito por hoje! É melhor acabar com essa brincadeira! Lúcia ficou vermelha até a raiz dos cabelos! Quis murmurar qualquer coisa, mas se mandou a chorar! Durante alguns dias, sentiu-se muito infeliz! Lúcia gostava de falar a verdade! E tinha certeza que não estava enganada! Os outros achavam que era tudo mentira! E mentira, boba, dava-lhe um grande desgosto! Os dois mais velhos faziam isso sem querer! O ser de mundo costumava bancar o mal! E ele estava sendo mal daquela vez! Ela tinha certeza do que havia acontecido! Tinha subido no meio de uma floresta cheia de neve! E se encontrado com fome engraçado! Ele sabia histórias maravilhosas da vida na floresta! Com todas as danças da meia-noite, Psicolatria desvinham para dançar com os palmos! Todas intermináveis! Caçadas ao guiado branco! E dos banquetes e dos bravos anões vermelhos! Procurando tesouro nas minas profundas e grudas! Depois falou os velhos! Quando os bosques eram verdes! Então corria vinho nos riachos de beijar! E toda a floresta ficava em festa durante semanas! Mas lamentou que agora seca era sempre o inferno! Quando o bucele pediu explicação de assustada! Mas ainda assim tentando consolá-lo! Vejá que ele começara a chorar e esconder o rosto! Ele lhe confessou que era o Paulo muito ruim! Mesmo assim ela tentou persuadir! Dizendo que era o Paulo mais bonzinho que ela havia encontrado! Depois de lamentar, se lembrar, se de seu velho pai! Que jamais faria o que ele estava prestes a fazer! Ele confessou que estava a serviço da feixeira branca! E era ela quem mandava no terra de nada! Por causa dela era sempre inferno! E nunca Natal! Mas Lúcia ainda não tinha entendido De que ela seria a sua primeira vítima! E quando entendeu, Lúcia não lhe explicou Que o preso para deixá-la ir embora Teria se transformado em pedra pela feixeira! E Lúcia lhe a conduziu ao posse de luz De onde ela sabia o caminho! Ela lhe deu o seu lenço de lembrança! Apesar do sol daquele estresse, O dia só voltou a arraiar para Lúcia Em outro dia de chuva, Quando as crianças resolveram brincar de esconder Lúcia não era um pecador E mal se dispensar! Lúcia se dirigiu à sala do guardaço!